Olha, foi sancionada a lei que cria o dia do Pequi em Goiás. A data será comemorada em 23 de outubro. Vamos falar então dessa delícia? Eu acho uma delícia, Larissa Dourado. E você, minha querida? Você gosta do Pequi ou é do tipo que não gosta nem do cheiro? Olha, eu vou confessar que eu nunca nem provei, viu, Manuela? Já moro aqui em Goiás há muitos anos. Pra quem não sabe, eu não sou goiana, né? Então, só que o cheiro forte nunca me conquistou, não. Não, eu vou ser sincera pra você, eu tava até comentando aqui com o Josué Lopes, que é o diretor aqui da CEASA, a gente vai conversar com ele ao vivo pra falar a respeito disso. Ele tava me explicando que tem várias variações do Pequi, né? E tem alguns que podem aí até mesmo conquistar o meu estômago no futuro aí. Vou tentar, eu confesso. E a gente tá aqui na CEASA, antes de eu conversar com o Josué, vou mostrar aqui, ó. Olha aqui, o pessoal já tá descascando os Pequis que estão chegando. Esses Pequis que estão chegando aqui, eles não são de Goiás. Olha só essa carreta aqui, o tanto de caixa com Pequi. É uma quantidade muito grande que tá vindo bem antes do esperado. E pra contar pra gente como é que é esse fluxo do Pequi aqui em Goiás, nós vamos conversar com o Josué Lopes aqui da CEASA. Josué, bom dia pra você. Conta pra gente, esses Pequis são de onde? Esse Pequi é o mineiro. Esse, de forma, vamos dizer assim, temporão, é um produto que o Pequi mineiro, ele costuma entrar aqui no mês de dezembro. E, excepcionalmente, esse ano, ele antecipou, e segundo a informação, que esse é um temporão que chegou antes do tempo. E tá aí, já chegou, chegando, né? E agora também é que vai vir o do Tocantins, que já tá também, já tá chegando no mercado. E logo daqui a mais uns 10 dias, começa a entrar o Pequi goiano. Porque, na verdade, o primeiro Pequi, a primeira remessa que chega aqui em Goiás, é a primeira semana de setembro, né? E que vem do Tocantins, que ele já tem uma cor diferente dessa que nós estamos vendo. Sim, tradicionalmente, as primeiras viagens que chegam aqui, no período da safra, no início da safra, é o do Tocantins. Logo em seguida, vem o Goiânio. E depois, já de dezembro pra janeiro, começa a entrar o mineiro. O certo é que a gente, como o Goiânio, vamos dizer assim, é a capital do Pequi, vamos dizer assim, mas nós temos o Pequi, não só do centro-oeste, também como a região lá da parte do Pequi de Minas, né? E do Tocantins, tem do Mato Grosso e, lógico, o Goiânio, né? Como o trunfo é nosso, que agora nós temos até o dia do Pequi, que tem agora, está no calendário turístico cívico, agora é o dia 23 de outubro. Qual que é o Pequi mais gostoso? Você está me contando que é do interior aqui do estado. O do estado de Goiás, na região norte de São Miguel, é o top do mercado. Falou que é de São Miguel, aquela região de Santa Tereza, Santa Terezinha ali. Então, esse realmente é o preferido do consumidor e, quando chegou o Pequi de São Miguel, de Santa Tereza, então, esse que é o Pequi, né? Qual que é o diferencial dele? Ele é mais saboroso, enfim, na aparência dele, o tamanho, tem muita polpa e tudo mais, né? Então, realmente, ele é bem mais querido, né? E mais saboroso. Vou pedir para o Josué me acompanhar, junto com o Sérgio Márcio aqui, vamos lá, gente? Para mostrar aqui, porque tem várias bancas aqui, viu, Manuela, que já estão comercializando aqui, inclusive, essas aqui já estão vazias, já, porque já saiu já. Aqui tem mais caixa de Pequi aqui, que o pessoal vai preparando, as meninas também que vão aqui tirando, já vendendo também nas embalagens. Inclusive, vou conversar aqui com um amigo, como é que você fala mesmo, amigo? Que eu esqueci já. O Elton. O Elton, conta para mim, quantos anos é que trabalha na Seasa? E referência do Pequi aqui, que eu fiquei sabendo. É, aqui nós temos uns 30 anos de trabalho aqui, né? E é uma referência porque são bastante conhecidos, né? E o Pequi aqui é... os goianos sempre gostam, né? Aliás, não tem nenhum goiano-muneiro que não gosta de Pequi. Não é isso? E aí, me conta, você vende todas as variedades, como é que funciona? Você atende supermercados, feiras? Como é que é o seu público? É, aqui são os supermercados, são os feirantes, né? Que são pessoas que levam para o interior, dentro do Goiás. Enquanto não começa a safra aqui também, tem no Goiás também a safra, né? Esse agora que está tendo agora é um Pequi Temporão. Ela tem uma surpresa para nós, porque no mês de agosto ela não trabalha com Pequi. Então esse Pequi Temporão entrou e nós estamos agregando e atendendo a clientela, né? Com todo carinho. E aquecendo o mercado já, né? É, já tem um timbre, uma fibra, né? A gente já conhece a fruta, né? Tá certo. Obrigada, boas vendas. E aí, Josué, me conta aqui. A gente está vendo o pessoal também vende com essa variedade aqui de bandejinhas. Qual está sendo o valor de caixa? Quanto está vindo com esse valor agora desse Pequi Temporão? Olha, a caixa hoje está em torno de R$ 90,00. É normal esse valor, a tendência daqui para frente, a partir do momento que vai chegando, vai abaixando de preço, né? Deve ir a uns R$ 40,00 na época do pico da safra mesmo, vai em torno de R$ 40,00, R$ 50,00. Mas no momento R$ 90,00. O ano passado foram comercializados quantos Pequis aqui? No ano passado nós registramos quase 12 mil toneladas de Pequi, né? Que foram ofertados aqui dentro do mercado da Seasa. Então é uma quantidade bastante considerável, vamos dizer assim. É Pequi para mais de metro, né? E aí a gente vai continuar aqui na Seasa, viu? Só contando para vocês que antes de ter esse dia já oficial, que foi sancionado pelo governador aqui de Goiás, o Josué estava me contando, Manuela, que aqui na Seasa mesmo eles já faziam uma festa, já tinha um dia já específico desde 2019, não é isso, Josué? Hoje, esse ano será, no caso, vai ser a terceira festa do Pequi. Já é um movimento que a própria Seasa já está fazendo e agora, com o ensejo da lei, agora aí vai ficar mais ainda fortalecido e vai se tornar cada vez mais a tradição aqui na Seasa, a festa do Pequi. Tá certo. Obrigada, Josué. Então fica aí, ó. Para quem não estava sabendo, Manuela, já tem Pequi no mercado já. Não é o Goiânia ainda, mas já dá para matar a saudade para quem gosta da fruta. Ai, que delícia, Larissa, eu adoro, eu não gosto de comer o Pequi, não gosto, mas eu amo o franguinho com Pequi, o arrozinho com Pequi, ai, gente, que delícia. Você tem que arriscar, hein, Larissa? E esse aí está bem carnudão, viu? A gente está falando aqui para mim que para ela, esse mineiro é o melhor que tem. Aí tem o do Tocantins, tem o daqui de Goiás, para mim tudo é bom, né? Tudo é gostoso. E você, me conta, você gosta de Pequi? Você não aguenta nem sentir o cheiro? Eu conheço gente que a Larissa ainda vai tentar, né? Mas eu conheço gente que já experimentou, não gosta de jeito nenhum, não aguenta nem o cheiro. Se tiver Pequi no restaurante no dia, não passa nem na porta, porque cheira longe, né?